Música Olá, estamos lá com Arraial Notícias, com as principais informações aqui da cidade. E a gente começa falando sobre cultura. A oficina Griot faz apresentação hoje aqui na cidade. Nessa sexta-feira, dia 13 de abril, estará acontecendo o evento Tambores dos Anjos. A oficina Griot terá início às 20 horas no deck da Praia Grande, sendo totalmente gratuito. Para quem não sabe, Griot é como são chamados na África os contadores de histórias. Através de suas narrativas, eles passam de geração em geração as tradições de seus povos. E hoje é sexta-feira, começa mais uma maratona do cinema de graça no Cine Municipal aqui de Arraial do Cabo. Hoje, sexta-feira, na primeira sessão às 18h30, o Conde de Monte Cristo. Na segunda sessão, às 20h30, Apolo 18. Ainda não é a primeira sessão, às 20h30, o Conde de Arraial do Cabo. No sábado, na primeira sessão às 18h30, Marley e eu... É eu, e o cão que eu estou chasing, é Marley. O mundo do pior do que. Não, 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 não. Mas a história começa antes de Marley foi nascido. Dream House, pintar Barney na ponte e você tem um grande playroom. Vocês vão ter kids, certo? Sim. Você quer o meu aviso? A ponte ou algo. Eu não tive nada a ponte. Tem nada a ponte. Você walka, você feeda, você leta de você agora e agora. Este ano, se prepara para uma surpresa. Um, dois, três... Oh! Estão adorables! Oi, papi! Marley, este é a casa. E agora é a sua. Marley, você não pode ir por um escravo. Isso! Marley! Come aqui. É um bom garoto. Marley! Marley! Oh, eu não vejo ele. Dr. Jair vai mandar... E na segunda sessão, às 20h30, The Waterman. É tão bom ter o grupo de nós de novo. Vamos, Diana. Vamos ter divertido. Oh, as mulheres estão aqui! Bem-vindos. É a saga. Eu vou pesquisar. Domingo, na sessão especial para as crianças, às 18h30, Xuxa e o Mistério da Feiorinha. Nada no mundo mais horrível que você, garota. No reino da fantasia... Chapeu, ela querida! As princesas nunca perdem a majestade. Branquela, azeda, cataborradinha! E os príncipes ainda batem um bolão. É com satisfação que apresento o maior entre os técnicos do futebol de condão. Dunga! A alteza não acha que está muito observado. Não esqueça de levar sua carteira de identidade em função da faixa etária dos filmes. E agora, falando sobre futebol, os meninos do Apolo têm um novo desafio nesse fim de semana. O time de Arraial do Cabo, o Apolo Futebol Clube, enfrenta mais uma rodada na disputa pelo Campeonato Carioca Sub-15. O adversário da vez é o Tanguá de Rio Bonito, onde será também a sede da partida, que acontecerá no domingo, dia 15, às 13h. E a gente continua, então, na torcida pelos meninos do Apolo, que têm feito uma ótima campanha no Sub-15 e no Sub-17. O jogo que acontecerá no dia 22 será no Estádio Barcelão, aqui em Arraial do Cabo. E agora a gente muda de assunto, nós vamos falar sobre essa nova modalidade que está pegando aqui em Arraial do Cabo, o Parkour. O Grupo Ativa Parkour informa que neste sábado, dia 14, às 14h, acontecerá uma reunião entre os praticantes do esporte em Rio das Ostras. Os treinos para o Campeonato Carioca, que acontece em junho, já estão em andamento. Os encontros estão acontecendo também todos os sábados, às 14h, na Praça Porto Rocha, em Cabo Frio. Para mais informações, visite a página do Ativa Parkour no Facebook. E agora a gente vai falar de cidadania. Tem eleição no domingo, aqui em Arraial do Cabo. Irá acontecer neste domingo, dia 15, a eleição para Conselho Tutelar de Arraial do Cabo. A votação será realizada na APAI, localizada na Prainha, e deverá se estender das 8h às 17h. O voto não é obrigatório. Para os que quiserem exercer o direito de cidadania, basta comparecer no dia com o documento de identidade e o título de eleitor. Vamos falar agora sobre a Guarda Marítima. Mais de mil metros de rede de três malhas foram apreendidos na madrugada de quarta para quinta-feira. Na noite de quarta-feira, a Guarda Marítima de Arraial do Cabo recebeu uma denúncia com relação à pesca ilegal no largo da ponta da Prainha. Por volta das 4h da manhã, no local indicado, dois pescadores foram flagrados em uma embarcação, portando uma rede de três malhas de mais de mil metros. Na rede, peixes muito pequenos evidenciaram o motivo pelo qual algumas espécies de peixes tradicionais da cidade, antes encontrados com facilidade, hoje não aparecem tanto na pesca de subsistência. Os dois homens irão responder por crime ambiental em liberdade, confiança estimulada em R$ 700, e a rede foi encaminhada na manhã de quinta ao Instituto Criminalista de Cabo Frio. O tempo deve permanecer nublado durante toda a manhã e à tarde aqui em Arraial do Cabo. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. O sol nasceu às 6h e 1h da manhã e vai se pôr às 17h36. A mínima pode ser de 21 e a máxima de 30 graus nesta sexta-feira. E o Arraial Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação e no programa Fala Arraial. Fala Arraial Notícias de hoje.